E mano, finalmente esse anime chegou, e sim, a chegada dele, já entregou tudo que queria entregar. Eu sei que é o começo, porém, esse anime vai causar muito medo. O que aconteceu com você? O que ainda não percebemos, tudo que aconteceu com todos os horrores que enfrentamos, foi apenas o começo.